Eu fui passar um antivírus ontem em 08 Já tinha acontecido Ladeira Porto Geral A zona é 25 de mar Onde mais você vê essa mistura de carro com gente 25 de outubro de 2022 O que eles decalte ódio? Oculos elogios é ódio Que é o tempo e o pódio Não, não, não. É meu cliente, amigo, você tá precisando de calculadora. É meu cliente, é meu cliente, é meu cliente. É meu cliente, é meu cliente. É meu cliente. É meu cliente, 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 é meu cliente.